Hoje eu vou contar pra vocês três truques que ajudam muito o nosso trânsito intestinal. A gente já sabe que ter uma dieta equilibrada, rica em fibras, tomar muita água, praticar exercício físico, ir ao banheiro, quando a gente tem o estímulo de ir ao banheiro, nos beneficia muito pra que a gente mantenha o intestino saudável. Mas agora eu quero ser bem específica e dar três truques que talvez você não saiba e quem sabe você aplique no seu dia a dia e veja melhoras. A primeira dica, tomar quatro copos de água logo que acordar. Enquanto a gente dorme, a gente perde água, então é muito importante que a gente se hidrate logo pela manhã, justamente pra que a gente consiga limpar o nosso tubo intestinal, ative o nosso cérebro, rins, a nossa circulação, desperte o nosso corpo todo. Essa prática de tomar quatro copos de água em jejum e aí ficar mais ou menos uns 30 a 45 minutos sem comer nada, ajuda muito com que o seu intestino comece a funcionar já logo pela manhã. Essa prática, apesar de não ter nenhum estudo científico comprovando, ela é indicada pela Associação Médica do Japão, que foi quem aí começou a infundir esse hábito, né? Eles chamam, inclusive, de terapia da água. Eles aconselham que você tenha esses copos de água, né? Pode ser numa garrafinha, enfim, em temperatura ambiente, do lado da cama. E assim que você abrir os olhos, você já tome essa quantidade de água. Aí você espere um pouco pra tomar o seu café da manhã, 30 a 45 minutos. E depois do seu café da manhã, você também espere uns 30 minutos pra tomar mais alguma coisa. A segunda dica que eu vou dar pra vocês é sobre a posição com que você evacua. A posição reta dos vasos sanitários que nós utilizamos, como eles foram projetados, eles fazem uma pressão no nosso reto, impedindo com que as fezes consigam ser eliminadas com facilidade, podendo causar diversos problemas. Hemorróidas, hérnias, pode machucar o reto, o ânus. Então, a posição mais ideal seria a posição de cócoras, onde a gente tem ali um ângulo anorretal mais facilitado pra que as fezes se movam para serem eliminadas. Além disso, quando a gente tá nessa posição mais angular, o nosso reto, ele é esticado, facilitando todo o processo. Antigamente, já se utilizava essa posição. As pessoas ficavam de cócoras pra defecar. E se você for em alguns lugares na Ásia, existem ainda alguns banheiros públicos, onde é de fato só um buraco e um apoio de pés pra que você fique nessa posição. Muitas pessoas têm constipação devido à má postura no momento de evacuação. Isso pode causar um grande problema, porque se a gente não libera todas as fezes, a gente fica reabsorvendo essa água, fazendo com que as nossas fezes fiquem mais secas e cause uma dificuldade ainda maior de ir ao banheiro. Sem falar que a gente tem uma proliferação de bactérias grannegativas ainda maior. Quando a gente se coloca de cócoras, a gente permite que todas as fezes sejam eliminadas com uma maior facilidade e completas, impedindo com que essas bactérias grannegativas se proliferem no nosso organismo e sejam reabsorvidas no nosso corpo. E a terceira dica é aquele SOS. Caso você esteja em viagem, ou você esteja passando por um problema muito grande na sua vida e o seu psicológico, seu mental esteja muito afetado, e a gente sabe que isso tem uma relação direta com o nosso funcionamento do intestino, e você simplesmente precisa de um SOS, é uma dica que não falha e que ajuda muito o truque das ameixas secas pretas. Você vai deixar de duas a três ameixas secas de molho em um copo de água na noite anterior. Quando você acordar em jejum, você vai bater no liquidificador as ameixas secas sem caroço, com a água, e vai tomá-las. É tira e queda, vai te ajudar muito. Mas lembre-se, não torne disso um hábito, porque o normal é irmos todos os dias ao banheiro com facilidade. Eu espero que essas três dicas possam ter te ajudado, você consiga incluir alguma delas no seu dia a dia. E manda esse vídeo pra quem precisa saber disso e me conta aqui como é que funciona o seu intestino, sem vergonha de falar de cocô, porque é muito importante a gente observar o nosso cocô pra gente ter uma noção de como é que anda a nossa saúde. O nosso intestino é o nosso segundo, se não o primeiro cérebro, e ele tá super associado com a nossa imunidade. Então nunca esteve tão em alta. Então vamos tirar os tabus, começar a observar mais o nosso corpo e as nossas inscrições pra que a gente possa se cuidar melhor. Um beijão e até o próximo vídeo!